Música Rapaziada que acompanha o trabalho do Rei do Amiduim Estamos aqui em Bezerro A partir de agora mais um grande evento Essa grande cavalgada Terceira cavalgada Do vaqueiro testado Na cidade de Bezerro A partir de agora mais uma pegada Do Rei do Amiduim É a cultura, é o cavalo É a nossa pegada no Youtube A gente agradece, estamos juntos Olha a movimentação como está Daqui a pouquinho vai pegar as principais ruas da cidade E a gente agradece, estamos juntos Olha, já tem muita vaqueirama aqui hoje Galera chegando aí em massa Se inscreva, dê o joinha É mais um vídeo do Rei do Amiduim Rapaziada, a gente está aqui com a equipe Cavalo de Ouro de Passarinho Está aí a turma todinha boa Pegar uma palavrinha com o meu patrão Expectativa para a festa Bom dia É um prazer imenso estar participando Dessa brincadeira maravilhosa aqui Temos a nossa equipe aqui, a nossa rapaziada A brilhantar E fazer com que cada dia mais As nossas festas, as nossas tradições Sejam divulgadas Gente, mais uma equipe aqui Nesse grande evento em Bizeu Começar O que é que está achando da festa? Estou aqui, viu, em Bizeu Estou pegada hoje, viu Só de Garaçu Isso aí é o que representa É a primeira vez, né Tem que representar, né Ótimo, excelente E apoio Vamos pegar de misturado Boa festa E então Primeira vez que eu venho Mas se eu gostar Eu venho todo ano Chama na espora Chama na espora Chama na espora Bem, estamos juntos E a gente segue Mostrando toda a movimentação Gente, nesse momento Na Calvogada Já tem bastante gente É o horário do café Aqui, ó Muita gente Fazendo, marcando presença E o canal Rei da Mildes vai marcando E registrando tudo Pra você que acompanha a gente São várias equipes Presentes em todo o estado Do Pernambuco E a gente está acompanhando Toda a movimentação Aqui pra vocês Meus amigos vaqueiros e vaqueiras Mais uma vez Alacerno, Alacerno e Arrezo Presente aqui nos eventos É como a gente sempre diz Permanecer a cultura de pé Dando todo o apoio Os organizadores de Calvogada Hoje aqui na cidade de Bezerros Está o nosso amigo Arthur, de parabéns Com a organização Com a quantidade de vaqueiros e vaqueiras Estamos juntos Estamos pegados Continuar apoiando a nossa cultura E divulgando todas as Calvogadas Estamos juntos Bora irmãs! Olá! Obrigado. Tá aí, muita gente aí já fazendo presença aqui na festa pra daqui a pouquinho ganhar as principais ruas da cidade. Aí, ó. Bastante comida. Bebida pra vaquerama. Aqui a pegada é diferente aí, ó. Show! Show! Todo mundo aí, ó. Alô, bom dia, gente. Aí, minha gente. Muito obrigado aí pelas equipes que vieram fazer recepção. Eu fiz a recepção a vocês aqui. Tentar agradar a vocês todos. Do Auzê, né? As equipes daqui de Recife, Jaboatão. Tem muitas, vários. Não fico com silma. Vou citar alguns que estão na memória agora. Zé Ferradão, Moab, Gel, o povo da nossa região aqui de Bizeu, os Pernambuco aqui, o vaquerama daqui, os amigos daquele testado que usa a camisa, nossa camisa, agradeço do fundo do coração. Só tenho a agradecer a vocês e a Deus, Nossa Senhora Aparecida, beleza? E, gente, o apoio aqui da Pitu, nos patrocinou, a Adreia também, e os amigos da região, os comerciantes, os amigos que nos ajudaram, deram uma voltinha pra nos ajudar a fazer esse evento. Todos, todos que nos patrocinou, muito obrigado do fundo do coração, muito obrigado por confiar na nossa cultura e confiar aqui no Doide pra fazer essa festa, esse evento, que tá sendo maravilhoso. muito obrigado do fundo do coração. É a satisfação, o rei da Amiduim, tá aqui na carvogada do nosso amigo Tula, uma das carvogadas boas da região, topada, a carvogada dos vaqueros testados de bezerro. E, passo aqui pra convidar o pessoal de toda a região, pra carvogada do Inhame, dia 3 de dezembro, com 12 mil latinhas de cerveja, um boi com umas 25 arroba, quem vai saber, a cerveja é toda escola, se Deus quiser esse ano, cada ano que passa, é melhor ainda. Queria agradecer aqui a Tula, a carvogada aqui, dos vaqueros testados, muito bom, recepção, ótima, sem comparação, como aqui com o Júnior, o homem da salaria, muito bem, estamos aqui, pronto e preparado, querendo, e a gente da equipe, M&M Tumato, de Sapucarana, está convidando vocês, todo mundo, para dia 27 de agosto, fazer a primeira carvogada de Sapucarana, estou aí, vai, Paulinho? Não, vai ser a melhor carvogada que já teve da região, a primeira carvogada de Sapucarana, de bezerros, estamos juntos, misturados e querendo, obrigado, parceiro. Vai ser show papai, e eu, Júnior da salaria, estou lá, viu, você vai, eu vou, estamos juntos, e misturados, estamos juntos. Galega da Macaxeira, vem aqui, para exigir esse grande evento, e aí, está gostando da festa? Uma festa nota mil, parabenizar o amigo Arthur e família, por essa festa maravilhosa, Galega da Macaxeira, lá de Camusim de São Félix, e a equipe da carvogada da Independência, veio participar desse evento maravilhoso, e para começo de dia, já está um espetáculo de show, e a gente espera mais, e muito mais daqui, para o final do dia, e está um sucesso. E aproveitando a oportunidade, Galega da Macaxeira, e toda a sua equipe, quer convidar a Vaquerama, para a Camusim de São Félix, 24 de setembro, é a data da nossa cavalgada da Independência, segunda, segunda cavalgada da Independência, e M&Tumate, também está presente em nosso evento. Equipe, vamos embora, meu nome é Ebson Locutor, tudo bem? A festa está boa, está bom demais, vim a curtir, está certo? Eu estou com a equipe também aqui, chamando a espora, que é de Jaboatão, está certo? Equipe Família, que é a equipe, lá do Cabo de Santo Agostinho, e Ebson Locutor, marcando a presença aqui, está certo? Arthur, está de parabéns a festa, está bom? A equipe, todas as equipes aqui, todas as equipes, só tenho a agradecer a Deus, e fico na paz. E aproveitando, se quiser me contratar, Ebson Locutor, 8522-7524, repetindo, 8522-7524, chegado! Bom dia, turma de Biseu, primeiro a gente agradecer, primeiro a gente agradecer, primeiro a gente agradecer a Deus, certo? E segundo aqui na terra, nós, que vai aparecer, fez a gente abrir os olhos, Arthur, você está de parabéns, certo? Pela sua cavalgada, pela sua recepção, certo? Estou muito agradecido, eu me chamo Fabrício, certo? Do Cabo de Santo Agostinho, da Equipe Família, dia 6 de agosto, convido todos vocês, certo? Para participar da grande cavalgada, dia 6 de agosto, no Cabo de Santo Agostinho, certo? Conto com todos vocês, com todos os organizadores de cavalgada, certo? Do estado de Pernambuco, vai ser o meu primeiro cavalgada, do Cabo de Santo Agostinho, obrigado a todos, e será tudo bem-vindo, show papai, cuida para cuidar, nós estamos juntos. Rapaziada, estou por aqui com o meu videozinho de estimação, prestigiando a terceira cavalgada, amigos de, como é o video? Amigos testados aqui de bezerro, rapaziada, estou com o meu videozinho de estimação aqui, o fenômeno do Kauai, Kauai, Instagram, TikTok, é meu videozinho de estimação, estamos juntos, rapaziada, segue a gente lá, beleza? Estamos aqui, a cavalgada é top, ou não é video? É testado, é testado, é tchau, tchau. Tu vai ativar o modo ratão hoje? Vou, né, comecei a beber já, mas é assim mesmo. Tu dissesse a mim que não ia beber, tu jurasse pela alma de catimbó, teu cavalo. Porra de catimbó, meu chameguinho. Mas vai ativar o modo ratão? Daqui a pouco. É isso aí, rapaziada, tamo junto, prestigia aí nossos amigos, o rei do ameduim, que é show de bola, tamo junto. Estou aqui na cavalgada do nosso amigo Tulia, conhecido como Arthur e família aqui, terceiro evento aqui em Bezerro. Parabéns para todos aí que participaram, está excelente a cavalgada dele, parabéns aí a todos. E vai ter um curso meu, lá na Serra do Divino, 16 de julho, 9480, 8880, falar com o Paraíba. É meu cléber da Independência da Paz, certo? Primeiro ano que a gente vem aqui para a cavalgada dele, nosso amigo, a gente veio para prestigiar ele, certo? E estamos aqui, comemorando com ele aqui, certo? E os amigos, né? Isso que é importante. E dia 27 de agosto, é meu primeiro passeio da Independência da Paz, certo? Garanto a todos vocês lá, certo? E tamo junto. Gente, a gente segue mostrando os bastidores dessa grande cavalgada, esse final de semana, aqui na cidade de Bezerro, nesse domingo. Cavalgada show, diferenciada aí, muita gente faz presença, e o canal Rei da Medina, você não perde nada, com a cultura do cavalo, mostrando todo o movimento, aí, ó. São pessoas de várias cidades, aí, do Pernambuco, da capital, aí, ó. Muita gente aqui, no dia de hoje, e a gente aqui, trazendo toda a movimentação aqui para vocês, que acompanham o nosso trabalho. É a cavalgada, vaqueiro testado, ano 3. Parabéns aí, para a organização, né? Esse grande evento. Boa tarde, estamos aqui, na grande cavalgada de Bezerro, representando aqui nossa equipe, cavalo de ouro, e eu vou dizer bem assim, entre a louro e a morena, essa do eu não escolho, a louro ela é bonita, e tem os cabelos louro, mas quando a morena entra em ação, deixa o vaqueiro doido, eeeh, a favor da roupa para as patroas aí, viu? A terceira cavalgada, os vaqueiros testados, espero que todo mundo esteja gostando, comida à vontade, fruta à vontade, bebida no percurso à vontade, quando voltar, churrasco e show, vai ser show de bola, a terceira, viu? Espero que na quarta todos estejam aqui de volta. E a gente quer também agradecer ao pessoal que vieram de fora, Recife, Limoeiro, Jabuatão, Barra de Guabiraba, Amaragi, e desculpa aí se eu esqueci dos outros, mas é muita gente, graças a Deus, e esteja com a gente aqui o ano que vem de novo, se Deus quiser. O nosso amigo Deda, Deda, bom dia, o evento está de parabéns, né? O seu filho, esse ano, botou para torar. Obrigado, obrigado, está uma festa muito bacana, muito boa, viu? Muito bem organizada, né? E, parabéns para a Tula, e a festa, né? Bastante coisa, para beber, comer, isso é que é bom, né? Tudo normal, sem problema nenhum, de ninguém, né? E, vamos que vamos, né? Olá, gente, aqui quem fala é Deisiane, da equipe Chama na Espora, estamos aqui em Bezerros, com a Ternação, com a avogada maravilhosa, a equipe está excelente, tudo bem perfeito, maravilhoso, fomos muito bem recebidos. A gente segue mostrando toda a movimentação da festa, gente, show! Aí, ó, a pegada aqui é essa aqui, ó, a multidão de gente faz parte, presença, nesse grande evento aqui em Bezerros. Bom dia ao canal Rede Amendoim, hoje eu estou representando aqui o município de Sairé, a nossa cavalgada, a cavalgada da amizade, vim prestigiar esse belíssimo evento, Vaqueiros Testado, parabenizar a todos os organizadores pelo evento, e deixar um forte abraço a todos que vêm participar desse evento aqui. E aí, tu gostando da festa? Rapaz, bom demais, viu? Melhor só no que vem, né? E a gente fica na expectativa, viu? Festa muito organizada, pessoal familiar, essa organização aqui que sempre, abraça o pessoal também que vem de fora, Bezerros, uma cidade bem acolhedora, e é isso, né? O ambiente aqui que também faz valer a pena a característica da festa, isso é o que é mais importante, né? Forte abraço aí para os seguidores aí, vão seguir aí, dá o like aí, sucesso! Valeu, minha joia, tamo junto! Cuida, meninos, topas, a rolinha tá pegada aqui, viu? Na cavalgada de Bezerro, é desse jeito aí, e breve, breve, vamos marcar a data aí, para a confraternização da gente aí, final de ano, e tamo junto, misturado, quando tiver a data marcada, a gente dá um ok. Cuida, Arthur, tamo pegado, a festa tá beleza, viu? Bezerro é o palco, bora, com nóis! Bom dia pessoal, tô aqui com o meu amigo Ricardo, aqui representando a Cavalgada de Bezerro, a Cavalgada Top, show de bola, a equipe tá de parabéns, vindo prestigiar essa festa aqui, a Cavalgada de Bezerro, primeiro ano que eu venho, a Cavalgada é muito boa, e quero convidar vocês para a Cavalgada, junto e misturado em Igarassu, Pernambuco, dia 17 de setembro, convido toda a vaqueirama para participar da Cavalgada, junto e misturado em Igarassu, dia 17 de setembro, e parabenizar o nosso amigo Amendoim, que tá aí representando todas as Cavalgadas do Litoral Norte, entendeu? Dando voz de vez para a Cavalgada de Pernambuco e Peso, convido todos vocês, um abraço! Valeu Rei do Amendoim, nós temos aqui a terceira Cavalgada do Arthur, homenagem ao pai dele, Arthur Machanto, que Deus abençoe essa linda Cavalgada que a gente tá fazendo hoje, é muito linda para a cidade de Bezerro, Pernambuco, onde eu sou poeta aqui três vezes ao ano, e mando um abraço a toda a vaqueirama de toda a cidade, a toda a região que vem com a gente, os vaqueiros do Recife, os vaqueiros de toda a cidade, um abraço de Jorge Mananabuador. É um trabalho que a gente tem pelo nome dos vaqueiros testados, o vaqueiro testado fez esse trabalho para a primeira Cavalgada, estamos na terceira, me lembrando Arthur Machanto. É um trabalho que a gente tem pelo nome dos vaqueiros, e, 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 O poeta vai, depois que ele morreu, a saudade ficou demais. Mas veio um Arthur Filho, um empresário, rapaz. Disse eu vou botar meus pés na estrada, fazer uma cavalgada em homenagem a meu pai. Ato foi bem demais, marchante considerado, atozinho, mas sua mãe e seus irmãos encostados. Disse bezerro me agrada, faltou meu pai na boiada, marchante considerado. Mas vou fazer cavalgada, botar aí na estrada, somos vaqueiro testado. Grupo do vaqueiro testado, é uma história para bezerro, não. É uma história de Arthur, marchante, é uma história de Arthurzinho Filho. O Filho que gosta do pai, Deus abençoa. Um abraço de Jorge Manoel Boiador. Olha aqui, olha quem está aqui. É, boa tarde, festa boa, né? Minha apoia, festa primeira de luxo, né? Carrogada do vaqueiro testado aqui de bezerro, nosso amigo Arthur. O homem é preparado, primeira de luxo. A equipe é bonita pela vaquejada, usina Santander e Tamandaré, meu amor. E aí, está gostando? Oxe, demais, demais. Diretamente de Tamandaré, usina Santander. Estamos no local e estamos na festa, cuida. E o vaqueiro, e aí? Gostou da festa? Estou gostando não, estou amando. Está amando, hein? Valeu, minha joia. E aí, estamos juntos? Em nome dos vaqueiros testados de bezerro, agradeço a toda vaqueramba que veio prestigiar o nosso evento. Vocês são destes, saíram da cidade de vocês, os daqui também de bezerro. Muito obrigada. A equipe daqui de bezerro que veste nossa camisa também. É só agradecimento. E se divirtam durante o decorrer do dia todinho. Muito obrigada a todos. Gente, daqui a pouquinho, expectativa para sair mais uma grande cavalgada. E a gente já está aqui concentrado, galera presente de toda a região. A gente segue mostrando aqui, ó. Muitas equipes. Aê, passando a vaqueira. Aqui. Daqui a pouquinho começa o percurso. Gente, é o rei da ameduína, a pegada da cultura do cavalo. Aí, ó. Daqui a pouco, a gente vai dar o passeio. Iniciar nas principais ruas do bezerro. Paito lotado aí de carro. As equipes que vieram de várias cidades do Pernambuco. A gente está aqui já aguardando para daqui a pouco fazer o percurso pelo centro de bezerro. Acompanhe aí a vaqueirama. Olá, amigos do canal da Ameduin. Estamos aqui na terceira cavalgada dos vaqueros testados aqui em bezerros. Um excelente evento exaltando a nossa cultura tradicional da cavalgada, da vaquejada, da vida do agreste. Estou aqui junto com o meu amigo Gil do Dias, prefeito Isairé, prestigiando esse evento. E, claro, se confraternizando com os amigos e com a equipe da Cavalgada da Amizade. Grande abraço, pessoal. Rapazela que acompanha o canal do rei da ameduína, nesse momento, vai sair a cavalgada aí pelas principais ruas da cidade de bezerro. Cavalgada com muita tradição. A gente agradece a toda a turma que acompanha a gente. É o rei da ameduína. Estamos aqui, esperando o momento. Agradecer ao nosso amigo Arthur e família. Arthur e família que é organizador desse grande evento, cavalgada dos vaqueiros testados da cidade de bezerro. Está aí, daqui a pouquinho, largada pelas principais ruas da cidade de bezerro. E o rei da ameduína trazendo todos os bastidores do início ao fim. Você não perde nada aqui. Vamos aguardar. Te peço que me faça mais sincero, mais justo e verdadeiro. Que eu não fique doente por dinheiro e nem me enguale a mão que me abreveja. Onde houver um abismo que eu não veja, intercede para que eu não mude o paradinho. E nem todo momento seja o primeiro a chegar no lugar que me deseja. Senhor, peço também sabedoria para quem sinta e transmita a cada dia o que é belo, o que é bom e o que faz bem. Dá-me a graça de sua companhia. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira dos vaqueiros, padroeira do Brasil, a gente diz assim. Nossa Senhora Aparecida, protetora dos vaqueiros, por onde quer que eu vá, minha mãe Aparecida ao meu lado sempre está. Se a escuridão me ameaça, eu nada tenho a temer. Pois sei que a Senhora Aparecida vem sempre me proteger. Não tenho medo da noite e nem da mão do inimigo. Pois sei que essa grande santa vai estar sempre comigo. Então me sinto guardado e amparado nesta vida. Por isso eu reconheço e para sempre agradeço a Nossa Senhora Aparecida. Olha, nesse momento aí saindo a cavalgada, você acompanha. Olha o som do aguador aqui, vamos embora. Jorge Magdalena não sabia que bateu. Bota o som do aguador aí, o som do aguador. Jorge Magdalena é pronto, preparado e querendo. O microfone agora é todo cedo, é padrão. Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Corde de mim, me traga paz, me envolva amor. Não deixe o ódio, invadir meu coração. Vemos, eu encontrei uma ladeira pra subir. Deus, mas junto, eu tenho medo de calma. Agradecer a toda a vaqueirama da região. Um abraço a todos vocês. Prefeitura Municipal do Bizerro, apoio total. A todos, do ausente, todos passadores, meus amigos. Tchau, de bom. 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 Quando vai dentro da borrada Deixa eu me surgar E aí Calma, o rapiame É bom, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem E aí 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 É aí, e aí, segue E aí Bora, potência Show Aí, gente E aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, minha joia Tá aí, gente, tá aí Acabou de sair nesse momento A gente fazer todo o percurso Mostrando toda a movimentação Aê, Laê Tá aí, agora a gente vai dar Vai em busca do percurso E aí Depois tem uma parada na igreja Pra o padre abençoar A gente segue na pegada Direto da cavalgada Aqui em Bezerro E aí E segue a cavalgada Pelas principais ruas De Bezerro E a gente segue acompanhando Minha tristeza Minha tristeza não passa Vivendo assim separado Sem ter você ao meu lado Meu dizimento é sem pausa Mulher, por tua casa Vou morrer apaixonado Já fiz ela em casa Falei pra minha mulher No dia que eu morrer Ela sabe como é Coloquei meu caixão Quarenta litros de dré Dois grátis de cerveja E um cunhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cavaré Eu quero ser enterrado Lá no meio Tem mulher Trinta mulher Bonita Trinta litros de dré E os meninos Da tomate Conhecendo o Jorge Quem é dizer Esse homem Jorge Madalena Nunca vai ficar de pele É isso aí Mas é brincadeira Olha a cerveja Olha a cerveja Vai ser entregue É tomate É tomate Eu sei Eu sei Que dia Vai ser Tomate Isso aí Já tinha Caminho É tomate Ainda tem que ter serem trabalhando, a mim assim. Não é diferente, não é? É, show! Espera aí que o nosso parceiro cura, o nosso parceiro cura, o nosso parceiro cura. Vamos! Espera aí, senhor João. Segura, segura, segura. Espera aí, meu Deus. Alô, gente, veja só. Eu vou dar uma visa aí para não dar um transtorno Ninguém se apurra de mim, né? Aqui, ó, vem o baqueirama de limoeiro. Essa é para se apaixonar. Marcar o Instagram do Lino Vence. E quem pensou que eu só que queria Uma noite apenas Tudo vai acabar Se enganou o nosso amor Deus abençoe a vida Se valeu a pena Que mãe rainha abençoe Eu te vou amar Amor! Não se enganou o nosso amor Se você Vamos lá! E aí? Aí segue, segue aí, ó Acavogada E a gente agradece a turma que acompanha a gente Aí, pessoal aí, todo show! Música 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 Todos que ajudaram a fazer essa festa linda Prefeitura Municipal de Bezerros Uria Veículos Galego Galego Vault J.F. Pênus, Ativos e Móveis Pode ir devagarzinho aí Pode ir devagarzinho aí Para a turma acompanhar a gente Vamos lá! Olha aí, segue aí, ó Passando aqui das principais ruas da cidade Música Nem quer roubar minha moto aí Música A gente vai se parar no futuro Como a minha roda jogou A minha camisa A gente vai se morrer no sapato A nossa vida não vai ficar A minha roda 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 Vai senta, relaxa Com esse sorriso torto Senta, relaxa Com esse sorriso torto Senta, relaxa Com esse sorriso torto Sorriso A minha roda A minha roda Segue a pegada federal Relaxa, esse sorriso todo Seca, relaxa, esse sorriso Edinaldo, tudinho, tá presente O vaqueiro retestado Vai aqui meu abração O herói da profissão Saí nem se agerado Esse menino é testado Grava-tá, nós pedem calma Foi o daquele que morreu embriagado Apaixonado e alucinado Por amor de uma mulher Mulher bonita, foi e sempre será A minha perdição Ou sem nenhuma dama dor no coração Eu vou deixar de amoiar e chamar gato Vou viver apaixonado por mulher do caberão E sem deixar de amoiar e chamar gato Show! Gente, a gente segue agora no centro da cidade de Bezerro E continua a grande cavogada, a grande festa desse domingo Toda a movimentação aí da Calvogada Aí show Agradecer toda a galera aí Belíssimo o trabalho aí do Rei de Amiduim Agradecer a todo mundo Calvogada belíssima Belíssima festa, a gente está de parabéns à organização É show É show Agradecer a todo mundo em fazer Que vai fazer esse momento Que a gente sabe que o sertanejo Ele sofre Mas graças a Deus, Deus é tão bom Esse momento maravilhoso Abre o teu coração Bebe logo Tu bebe logo Tu bebe logo Deixa eu ter um momento de agradecer É nóis Show Um ponto no vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E agora nós vamos dizer assim Todos juntos Quando batem as seis horas Mãe de Deus Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Para carregar a nossa cruz Nesta hora Nesta hora Bendita e santa Devemos suplicar A virgem imaculada A virgem imaculada Nos dê força e coragem Para carregar a nossa cruz Para carregar a nossa cruz Viva Viva a nossa senhora Viva 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 São José Viva Nosso Senhor Jesus Cristo E agora a gente vai passando E recebendo a benção O Senhor pode segurar na minha mão 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 A sua oração O Senhor pode segurar na minha mão 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 A minha mão Pra estar realizando Um evento bonito, bacana Um evento maravilhoso Muita comida, muita bebida, muito churrasco Muito forró e piseiro E agradecer a Deus por estar aqui Se não fosse os vaqueiros Hoje não estaria evento Nessa carvogada... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto